Oh, pinguim ameaçador, né? Ah, ali tem armados, aí não dá. Olá. 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 Eles não sabem que eu sei que eles sabem Que eu estou aqui Então vamos aproveitar disso Aí não tem muita lógica Eu cortar essa corda E acertar um Olha lá, ele está bem ali Oi amigão É isso aí, tudo uma visão do Detetive 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 Vamos pegar mais uma localização A ameaça é muito baixa Eu achei também Olha, temos que localizar tudo Caraca, perfeito Acertei tudo Detetivei certinho Queria melhor certinho Vai ficar bem bonito O que é isso? Ah, ele está num barco Verdade, né? Porque é uma localização Para poder triangular Ou poder obter Uma localização de alguém Estando num barco É muito mais difícil, né? Creio eu Não é verdade? Então é mais simples Mais fácil A gente não pode saber onde eu estou A gente não pode saber onde eu estou Vou ter que chegar atrás daquele atirador ali Pelo menos o de alto Porque é bem mais difícil pegar Porque é bem mais difícil pegar Vamos lá, vamos lá, vamos lá Eu preciso pegar onde dá Parte de cima Olha onde ele vai cair Ele vai cair muito lá embaixo Olha onde ele vai cair Ele vai cair muito lá embaixo O que foi isso? O que foi isso, filho? O que foi? Foi o Batman, pô Foi o Batman Os caras estão com medo já, ó Quantos tem ali? Um Assim, dessa ponta de carro Não dá pra ver Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis Ninguém tá atirando não, né? Porque ninguém sabe onde tá Vamos esperar eles, tipo assim Dispersarem, né? Eu também Mas antes Eu preciso entrar numa Ele não pode virar pra trás, velho Vai ser muito troll se ele virasse pra trás Ah, ele vai virar pra trás ali, ó Meu Deus Pra baixo, pra baixo, pra baixo Abre Beleza, beleza, beleza Beleza, beleza Beleza, beleza Beleza, beleza Ele tá aqui ainda Ele pegou o de nosso Ele tá aqui ainda Aí é foda Se eu pudesse usar o batarangue Puxar um ali, seria legal Era pra ter um jeito de derrubar aquilo ali Mas pô, ia ser zoado o Batman Pra fazer uma parada dessa Tipo, não ia ser legal e lógico Esse aqui morre Só na pancada Morreu um Um já foi de vala É verdade, né? Tem que achar, né? É verdade, né? Tem que achar de algum jeito É absolutamente isso É verdade, né? É verdadedorinha Toma! 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 Morto! Opa! Porta ali, ó! Porta de acesso! Não cai na água não, batizão! Isso! Não cai na água não aqui, ó! Transmissor! Acabou! Verdade! Vamos entrar por onde, batizão? Pela porta da frente, né? Acho que a porta da frente é ali em cima! Eu acho que é ali em cima, velho! Será que é aqui, velho? É aqui, né? Onde que é a porta? Ah, não! A porta deve ser lá embaixo! Tipo, deve ser aquela ali, velho! Não, não, não! É mais embaixo! É aquela! Tem cara de ser porta que Batman entra! Uma porta pequenininha! Ele poderia entrar sem ser visto, né? Mas também sair dali com um monte de cara armado ali não seria uma boa, né? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Toma! E na fuça não dá, né? Vamos lá! Tá, beleza! Exatamente! Vamos bater nesse cara aqui, ó! É isso mesmo! É o Batman! Pegar o quê, velho? Vamos bater aqui na trocação, ó, pô! Que bateu o quê, cara? Vamos aqui, ó! Brincar de amizade, pô! Que isso! Nada de... Você quer pegar arma, mano? Vamos brincar aqui no... Um contra um, velho! Na... Na justiça! Vamos ser, né? Aqui! Vamos jogar... Lutar justamente, né? Bom, isso aqui não é estrago de pinguim, não, velho! Isso aqui é... Alguma outra coisa, mas não é coisa de pinguim! Tá bom, né? Tem uma... Ele não tem cara de ser coisa de pinguim, não, velho! Opa! Alguém deve ter feito estrago ali, mano! É verdade, mano! Toma! Ih, eu vou mesmo? Caramba! Por favor, não me leve para o hospital! Por favor, não quero ir para o hospital! Não, tio! Quero ficar na minha casa vivo! Oh my God! Não, senhor! Ah, minha cabeça não, senhor! Ah, minha cabeça não! Eu não sou durão, senhor! Só treinei com um dos maiores ninjos do mundo! Vai, vai, vai! Vamos dar um pulo ali, velho! Cai na água, velho! Não é possível! Ah, é! A batarangue... O... A batigarra, né? Porque tem um gancho ali, ó! Olha lá, ó! Dentro ali! Puxa! Aê, maluco! Caraca, mano! Às vezes pensa, né? Como diz a Sabrina... Às vezes ele pensa... Aí a gente vai para cá, né? Eu acho que deve ter... É, maluco! O que é que faz ir, né? A... É... O que faz ir mais de uma média de equipe? O que é que pode ir? O que é que pode ir? Sai, batarangue Eita, batarangue Ele não sai do bagulho Bugou? Sai, meu filho Vamos sair do batarangue, velho Vou ver aqui Tirar o batarangue Não, não, não estou a editar Eu vou no banheiro Eu preciso do banheiro Ai, meu Deus, eu preciso muito do banheiro Já volto Eu acho que é no F10 É pausa Ai, meu filho F12 F12 É qual? Não, é F11 Tá, qual dá pausa? É F9, né? É pausa, é pausa É P9, né? É, eu preciso do banheiro Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto